Nós temos falado muito nos últimos dias sobre Rafael Borré, afinal, é uma enorme contratação que realmente, se confirmando, vai agregar muita qualidade ao Internacional. Mas antes da negociação com o Rafael Borré, o Inter negociava com o Alário. E vocês devem lembrar bem, quem acompanha todos os vídeos aqui do canal, quem platina, quem maratona o canal, digamos assim, que na noite em que foi divulgada a negociação do Internacional com o Borré, eu disse por aqui que eu não duvidaria que o Inter trouxesse Borré e Alário. Não Borré ou Alário, mas ambos. Afinal, nós temos Copa América na metade do ano e Borré, vindo, vai desfalcar o Internacional, assim como o Enervalência, que também vai servir a seleção equatoriana. Mas o Brasileirão, a princípio, segue. O Inter disse que o Brasileirão é o foco, é a obsessão para esta temporada. Então teria que ter uma peça de reposição à altura. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque o colega Wagner Martins, o Vaguinha, confirmou que o Inter está fechando a contratação de Lucas Alário. Sim, o Internacional está fechando as contratações de Borré e Alário. Dupla pertencente ao Frankfurt, da Alemanha. Bom, após a divulgação, então, da informação do Vaguinha, eu entrei em contato com o staff do jogador, que sim, confirmou que Lucas Alário escolheu o projeto do Internacional. O jogador tinha proposta também do River Plate, chegou a ter reunião com o River Plate, mas escolheu o Internacional. Então, sim, torcedor colorado, o Inter está encaminhando as contratações de Borré e Alário. Juntando eles a Wanderson e Enervalência, o Inter terá as melhores peças de ataque do futebol brasileiro. Não tem nenhum outro, aliás, nem só no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, que tenha quatro peças com toda esta qualidade para o ataque. Óbvio, como costumo sempre dizer, o importante é o contrato assinado. Então, enquanto não estiver assinado, os jogadores ainda não são do Internacional. Mas está tudo muito bem encaminhado, inclusive confirmado pelo próprio empresário de Lucas Alário. E tem uma outra situação muito importante para a gente analisar em relação a esta negociação com o Lucas Alário. Porque na semana passada, se não me engano, semana passada ou retrasada, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, concedeu uma entrevista para a Gaúcha e revelou que Eduardo Cudê tem tratado pessoalmente das negociações. Ele tem ligado para os jogadores, eu também já tinha repercutido isso aqui no canal, ele tem ligado para os jogadores, para ele mesmo apresentar o projeto, para ele mesmo mostrar o que ele quer e para ele mesmo tirar a temperatura se o jogador quer mesmo ou não vir para o Internacional. Inclusive, na ocasião, o Barcelos disse o seguinte, que o Inter já havia se retirado de algumas negociações por não sentir convicção por parte dos jogadores. Por que eu estou falando disso? Porque o empresário do Lucas Alário confirmou para o Juliano Machado, da Rádio Inferno, que um dos principais motivos que fizeram Alário escolher o Internacional e não o River Plate foi Eduardo Cudê. Que Eduardo Cudê foi decisivo para que o jogador escolhesse o Internacional. E isso quem está dizendo é o empresário do atleta. Então sim, torcedor colorado, além de todo o trabalho como treinador no dia a dia de preparação para os jogos, Cudê tem sido essencial para o Internacional nesta janela de transferências. Vou repetir, Lucas Alário virá para o Internacional, conforme confirmado pelo seu empresário, por influência de Eduardo Cudê. Cudê foi decisivo para a contratação. Lembrando, o treinador do Internacional também já conversou com o Rafael Borré. Então o Cudê tem sido muito importante nesta janela de transferências, para realmente qualificar o elenco do Internacional. Não trazer 10, 11 bagres só para enchar o elenco, mas negociar com nomes fortes, com nomes importantes, com nomes de muita qualidade, como são os casos de Alário e Borré. Além disso, o Inter também está fechando a contratação de um volante. Fernando, 36 anos, ídolo no Sevilha e que agora está sem contrato. Conseguiu uma liberação antecipada por lá e está livre no mercado. Esta informação, inclusive, eu trouxe durante a semana passada, de que o Inter havia procurado o Fernando e demonstrado interesse. O Cruzeiro também tinha um projeto para o jogador, também fez proposta para o atleta, mas Fernando preferiu o projeto do Internacional. Fernando também optou pelo Internacional e deve ser anunciado em breve como reforço. Fernando, 36 anos, e Sevilha, multicampeão por lá, jogador muito experiente, mas de muita qualidade. Não é um volante truculento, não é um volante lento, e sim, a idade assusta, como eu já falei naquele vídeo, inclusive, 36 anos de idade, mas é um jogador que tem jogado uma média de 30 partidas por temporada no futebol europeu. Então, agrega qualidade e agrega também experiência para o Internacional. E sim, 30 partidas é menos do que a metade do calendário do futebol brasileiro, se nós contarmos tudo. Brasileirão, Copa Sul-Americana, Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil. Mas nós temos que também levar em conta que nós teremos, para a mesma posição, Fernando Rômulo, que tem se mostrado um bom jogador com muito potencial, e já conversei com vocês por aqui sobre ele, e também Gabriel, que é muito experiente, antes da lesão era titular incontestável do Internacional. Três ótimas peças para a mesma posição. Três ótimas peças para repor a saída de Johnny. Mas se eu estou falando de chegadas, eu também tenho que falar de saída, porque um dos jogadores mais experientes do atual plantel do Internacional está deixando o clube. Eu estou falando de Rodrigo Moledo, tricampeão gaúcho pelo Inter, campeão da Recopa 2011, suspenso por doping, e que não teve o seu contrato renovado com o Internacional. Seu contrato acabava no dia 31 de dezembro. Nós estamos no dia 2, ele não teve o contrato renovado, e neste momento, oficialmente, é um jogador sem clube. É um jogador que está livre no mercado. E embora o Inter ainda não tenha confirmado oficialmente a saída do jogador, eu repito, ele não teve o seu contrato renovado, não teve seu vínculo com o Inter renovado, e está de saída do Internacional. E antes do termo do vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo, o que tu acha desse quarteto que o Inter está montando? Aliás, o que tu acha dessas peças que o Inter está negociando no mercado? Te agradam? Eu estou considerando uma janela de transferências bem ousada, uma janela de negociações bem ousada. Agora, tem que assinar, tem que anunciar para o torcedor ter tranquilidade. Mas é animador o que nós estamos vendo. Isto traz esperanças para a temporada 2024. Mas repito, tem que anunciar logo. E também lembrando, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Assim, tu não perde nenhum conteúdo novo por aqui. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!